Amor, nada virá sem amor, a rosa do vento não vibra, não sopra, as pernas do tempo não correm, não correm, antes de tudo, o amor. Amor, boa noite amor, boa noite amor, os filhos sonam, e amanhã tu esquecereis se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu, boa noite amor, e sonho enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que ficou no desejo, boa noite meu grande amor. A CIDADE NO BRASIL Minha voz, minha vida, meu segredo, minha revelação, minha luz escondida, Minha pulso é minha desorientação, se o amor escraviza, mas é a única libertação, Minha voz é precisa, vida que não é menos minha, que tá crescendo, Por ser feliz, por sofrer, por despedar, eu canto, meu amor, acredite, Que se pode crescer assim pra nós, uma flor sem limite, É somente porque eu trago a vida aqui na voz, é somente porque eu trago a vida aqui na voz, Minha voz, minha vida, minha voz, minha vida, Lua chega, ilumina minha vida, cura a mâmina briga, Lávio, leite, peito, mãe, Lua ideia, pavante com margem branca, moça de risada franca, Meia passe, me tomando. Linha, cedo? Atravessa, meu amado, minha dança briga, Linha, é carga, tudo real pro outro lado, Lua nova, tudo agora recomeça O mundo está posto, prova Muda luz e muda cor Lua, lua, ilumina esta promessa Contra a vontade crua, ilumina o meu amor Minha seta atravessa o meu amor Minha reta é muito real Pro outro lado, o outro ano Tudo agora recomeça O mundo está posto, prova Muda luz e muda cor Lua, lua, ilumina esta promessa Com tua vontade crua, ilumina o meu amor Com tua vontade crua, ilumina o meu amor Lua, lua, ilumina o meu amor Lua, lua, ilumina o meu amor Lua, lua, ilumina o meu amor